E aí meu povo estamos com mais um vídeo pessoal e dessa vez aqui com mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition E galera dessa vez eu vou estar falando pra vocês a respeito do novo bloco que foi adicionado na nova versão galera O nome desse bloco é Observador e ele tá muito bacana Então nesse vídeo eu vou estar mostrando pra vocês aqui como que vocês podem usar ele né E tá muito legal mesmo galera Então pra esse vídeo aqui eu já quero contar com o apoio de vocês Galerinha bora deixar aquele like aqui se você ainda não deixou E se inscrever no canal aí também se você ainda não está inscrito beleza Então vamos lá Bom galera primeiro de tudo eu vou estar mostrando pra vocês aqui qual bloco que é esse É esse aqui galera o bloco é esse aqui meio esquisito né Quando vocês olham pra ele parece um pouco estranho né Mas bom ele chama Observador como eu disse pra vocês E vocês podem encontrar ele aqui ó Vocês descem aqui e ele vai estar perto aqui dos pistões aqui embaixo ó Ele tá aqui embaixo E basicamente ele tem duas partes importantes galera Que a primeira é esse olho né parece um olho isso aqui E a outra parte que é um quadrado né Um quadradozinho bonitinho e beleza Então galera basicamente ele funciona colocando ou tirando blocos né Como assim eu vou explicar pra vocês Nessa criação aqui que eu fiz aqui do lado ó Olha aqui ó Eu conectei o olho dele aqui né numa redstone e depois num pistão E o lado aqui do quadrado né ficou solto Então galera pra gente fazer isso aqui funcionar Basicamente é só a gente colocar aqui algum bloco na frente Que ele vai detectar a presença do bloco e vai ativar a redstone Olha só A gente coloca o bloco e ele dá dois tiros de redstone né Não sei se a gente pode falar dois sinais E quando a gente tira ele também Olha lá galera ele faz isso aqui Que a gente pode colocar e tanto tirar blocos né Então eu fiz aqui uma construção aqui pra vocês entenderem melhor galera Bom aqui tem mais uma vez aqui um Observador ligado numa redstone E aqui dentro tem um dispenser né um ejetor E aqui dentro tem algumas bolinhas de neve né Então galera aqui eu coloquei um pistão que vai colocar um bloco aqui na frente E quando ele colocar ele vai detectar esse bloco E vai mandar um sinal através das redstone Que vai pro ejetor aqui e ele vai tacar as bolinhas né Então deixa aqui eu vou apertar pra vocês verem Olha aqui a gente vai apertar O bloco vai pra frente e ele taca a bolinha Se a gente puxar o bloco ele também percebe que o bloco saiu E também manda sinal né Galera é muito legal mesmo isso aqui cara Eu adorei esse bloco Eu ainda não tenho muita ideia do que fazer com ele né Até porque eu não sou muito bom com redstone e tal Mas caras o que vocês acharam desse bloco Comentem aqui embaixo do vídeo Eu quero saber a opinião de vocês Eu mano já daria nota 9 pra esse bloco né 10 porque eu não sei muito ainda sobre ele Mas galera repetindo aqui É só você colocar aqui qualquer tipo de bloco Você pode até colocar uma areia Uma grama dessas aqui E pegar uma daquelas ferramentas de arar né Aqui a inchada Que vocês vão ver o que acontece Olha vamos fazer aqui Aliás vamos fazer aqui nesse lugar mesmo Olha aqui pra vocês perceberem pessoal Se você colocar aqui um bloco de areia ele vai ativar claro né Mas ele detecta todo tipo de mudança Por exemplo se a gente arar aqui né Deixar ela pronta pra você plantar Ele também vai detectar e vai mandar o sinal Quer ver? Olha aqui pessoal Vamos lá e Olha lá galera Eu areia aqui até a grama E ele ativou Então cara muito da hora mesmo Isso aqui não funciona só com blocos não Você pode colocar até a grama mesmo Olha aqui uma grama comum Ele detecta aqui E se você cortar a grama ele também pega Galera Muito top mesmo Vamos ver o que dá pra gente fazer ainda Tá? Tem pouco tempo né Que foi adicionado Então a gente ainda não tem muita criação bacana pra fazer né Que a gente ainda tá aprendendo Mas enfim galera Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de deixar o joinha aqui no vídeo E de se inscrever no canal aí também Se vocês ainda não estão inscritos Beleza? Então galera até a próxima Muito obrigado por tudo Valeu Falou e fui! Tchau 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 Tchau